Quem quer ganhar dinheiro hoje? Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês indicação de novos aplicativos pra você ganhar dinheiro fazendo tarefas simples e também jogando. Recentemente eu já trouxe aqui pro canal outro aplicativo com a mesma estrutura como essa aqui, ó, realmente bem parecido, tá? Mas não é a mesma empresa. Também não é o mesmo aplicativo. Tem funções parecidas, né? Quer dizer, a estética dele é parecida, apenas isso. E o aplicativo anterior que eu trouxe, vários inscritos aqui do canal conseguiram sacar. Então eu acho que esse aqui também vai pagar. Aproveite porque o aplicativo anterior que eu indiquei, que é igualzinho a esse aqui, os inscritos já conseguiram sacar no mesmo dia. Eu até trouxe a prova de pagamento, vocês estão vendo aí na tela também os prints que eles me mandaram dos comprovantes de saco. Mas depois disso, no dia seguinte, a empresa já aumentou a pontuação pra você conseguir sacar. Então isso aqui pode também acontecer com esse. Por isso eu acho melhor que você baixe logo o aplicativo, utilize o máximo de funções possível pra pontuar logo e conseguir sacar também. Antes que ele aumente a pontuação de saque, tá? Dito isso, agora vamos às nossas primeiras formas pra pontuar. Clicando no check-in diário, por exemplo, ganhei 5 pontos por ter feito o check-in, beleza? Temos aqui outras opções pra pontuar. Entre elas tem essa caixinha de presente aqui, ó. Se você quiser eliminar logo ela pra ela sair aqui do canto, você deve clicar nela. E agora você vai colocar um código de convite. Mas antes é preciso que você confirme o seu e-mail. Por isso você vai clicar aqui embaixo, ó. Se o e-mail de confirmação não estiver na sua parte principal, dê uma olhada aqui embaixo, ó, em spam. E logo em seguida, pessoal, depois de você confirmar o seu e-mail, nesse espaço em branco, você vai colocar agora o código de convite do canal, que é esse que você tá vendo aí na tela. Lembrando sempre que é opcional, tá? Não é obrigatório. E aí depois, essa caixinha de presente aqui vai sumir. A outra opção de ganho é Match Quiz, onde nós vamos ter 30 chances por dia pra resolver problemas de matemática. são contas simples de adição ou subtração. Por exemplo, aqui, ó, 39 mais 73. Você faz o cálculo e coloca aqui embaixo. O ponto positivo, até pra quem não é muito bom em matemática, é que não tem tempo, ó, correndo aqui na tela. Então você pode demorar o tempo que for, pode pegar um calculador aí, o computador que você tiver perto, qualquer outra coisa. Ou pedir ajuda de alguém que sabe um pouco mais de matemática, pra que você possa acertar todas as questões. A outra opção é você clicar em links de site, né, pra você receber essa pontuação de 4 ou 3 pontos. Também depois podem aparecer novas tarefas pra você. Antes de dar sequência no vídeo, se você é novo por aqui e quer continuar atualizado sobre os melhores aplicativos pra ganhar dinheiro, não esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e ative também o sino de notificações, pra ser avisado toda vez que eu postar um novo vídeo. Não parou por aí, tá? Voltando aqui o aplicativo. Também temos a opção de roleta nele, com 20 chances diárias, parte positiva é que não tem zero. Mas a pontuação do app, vocês podem ver que realmente é baixa, tá? Por causa da tarefa realizada. Podemos aqui pontuar no máximo, nessa roleta, 6 pontos. Deixa eu girar aqui pra ver, né, se eu estou com sorte hoje. E vamos ver. Acabei ganhando mais 5 pontos, ó. Então, o aplicativo tá funcionando corretamente. A outra categoria é a de vídeos. Aqui nós temos mais opções, tá? Realmente um pouco, bem mais, né, do que as outras. Mas a pontuação também baixa, tá? De apenas 2 pontos por cada vídeo assistido. Você vai clicar em um deles, vai abrir aqui outra guia do seu celular, né, pra você assistir o vídeo. E vai ser preciso que você espere o vídeo, ó, por pelo menos 60 segundos, pra você ganhar esses 2 pontos. Na parte superior do aplicativo, temos a área de jogos, o qual você não precisa fazer o download, e vai ganhar pontos por minuto jogado. Na parte inferior aqui, ó, em invite, você pode ganhar pontos também convidando amigos. Mas o aplicativo não informa quantos pontos você vai receber por cada amigo indicado. Vai ficar aqui, ó, o seu código e o seu link. Se for pra colocar o código, você pode clicar aqui embaixo, ó, em claim welcome bonus, que é reinvidir que bônus de boas-vindas. Pra fazer o saque, volta a tela inicial e clique em rewards. Aqui você pode ver pagamentos que eu recebo todos os dias de aplicativos que me pagam apenas pra jogar. E com isso, consigo ter uma renda extra mensal de pouco mais de mil reais. Você não precisa vender nada ou ter computador. Apenas com seu celular e algumas horas disponíveis por dia, você já consegue fazer uma boa grana. Se você quer mesmo fazer uma renda extra apenas jogando jogos no seu celular, clique aqui embaixo no primeiro link do comentário fixado pra saber mais e começar a ganhar com jogos hoje mesmo. Tem vários métodos de pagamento, até diamante do Free Fire é pra quem gosta, mas o que nos interessa aqui realmente é o nosso querido PayPal, tá? Valor mínimo de saque de apenas 1 dólar com 7 mil pontos. Realmente, pessoal, a pontuação de saque é um pouco alta pela pontuação das tarefas que a gente ganha, tá? Então, não vai ser um aplicativo, digamos assim, pra você conseguir sacar rápido, tá? Sendo bem sincero com vocês. E pra sacar 2 dólares, vamos precisar de 16 mil pontos. Mas, eu acho que o aplicativo realmente vai pagar. Quem chegar nessa pontuação, tudo indica que ele realmente pague, tá? Mas, vale a pena dizer que eu acho que não vai ser tão rápido assim. Pelo menos pra você chegar nessa pontuação. Ainda bem que os próximos aplicativos são mais fáceis. principalmente o último, tá? O último vocês vão achar sensacional e eu tenho certeza disso. Tá aqui o nome desse primeiro web. Esse outro aplicativo aqui eu já trouxe para o canal e agora eu vou fazer um saque ao vivo com vocês, tá? Ele tem uma estrutura muito parecida. Essa primeira opção aqui com as tarefas. Do lado, temos a opção de jogos também onde podemos ganhar pontos por minuto jogado. Eu recomendo apenas que vocês não passem muito tempo jogando o mesmo jogo. Jogue no máximo aí uns 5, 6 minutos que às vezes ele não contabiliza direito, tá? Temos a opção do check-in diário aqui também. A pontuação de recompensa é bem maior, ganha em 30 pontos. A parte de assistir vídeos desse app, ó, compensa bem mais, né, do que o anterior. Vamos receber 20 pontos, ó, por cada vídeo assistido. Então, aparentemente, mais tarefas ou pelo menos a mesma quantidade. Clico aqui na opção para assistir o vídeo e também vamos precisar esperar por 60 segundos até receber os pontos. Temos a opção de roleta aqui também nesse app, ó, com 15 chances diárias e a pontuação média bem maior. Podemos ganhar no máximo aqui até 25 pontos. Outra categoria é a de visitar sites, ó, e vamos receber entre 10 e 20 pontos por cada visita dessas. Então, você vai clicar novamente aqui no link e vai precisar esperar também, ó, por 60 segundos, tá? Para validar os seus pontos. Tem essas opções de ofertas também aqui para você fazer download de outros aplicativos e jogos. Eu acho que a pontuação poderia ser maior, né, Marco, para isso. Mas, infelizmente, só estão nos dando aqui 20 pontos. Tem a parte de convite também aqui do aplicativo. Você vai ter o seu link e o seu código. Ele também não informa quantos pontos você ganha por cada amigo indicado. Mas aqui no histórico eu consigo ver que são 500 pontos por cada convite. Para você fazer o saque, clique aqui, ó, em Withdrawal. Tem várias opções também de saque para a gente, diamantes do Free Fire e apenas um valor no PayPal, que é o valor de 1 dólar com 10 mil pontos. Então, eu vou selecionar aqui essa opção, né? Falei que ia fazer o saque e eu vivo com vocês. E agora, vou adicionar o e-mail da conta do PayPal. Saque realizado com sucesso, agora é esperar o dinheiro cair na conta. Pode demorar até uns 7 dias úteis. E se o aplicativo me pagar, eu volto aqui e falo para vocês ou posto a prova de pagamento lá no Instagram, que é esse que você está vendo aí na tela. E claro, né? Se ele não pagar, também eu vou informar para vocês. Está aqui o nome do aplicativo e o link para fazer o download dele vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E eu gostei demais desse aplicativo aqui, ó. App que a gente vai ganhar pontos jogando, tá? São várias opções de jogos. Você pode escolher qualquer um desses. Pode ganhar no máximo até 200 pontos por dia, tá? até 200 moedas. E por cada minuto você vai receber 15 pontos. Mas, além dessas opções de jogos, que é essa aqui, ó, em games, aqui embaixo você ainda pode receber mais, ó. Joga 6 minutos e aí vai receber 50 pontos. Aqui são algumas ofertas especiais desses jogos, tá? E aí você vai receber essa pontuação a mais para isso. Na parte inferior era para estar aparecendo outras ofertas. Por enquanto não está. Acho que é porque o aplicativo é novo, tá? Você também pode clicar aqui já em Daily Bonus para garantir 25 pontos, né? Tem um check-in de boas-vindas. Ó, já garantiu os meus. Então eu vou clicar aqui também. Ao lado da parte de jogos temos o Spin, que é a roleta do aplicativo. Essa roleta, nós temos 7 chances diárias e a pontuação que podemos ganhar. No máximo, até 55 pontos. Bacana demais. Então vamos clicar em Spin para ver aqui. Da última vez eu ganhei 48 pontos. Ó, de novo. Ó, então eu com sorte, viu? Beleza. E ela já é automaticamente adicionada ao meu saldo nessa parte de cima. Temos também a opção de convidar amigos. E aqui o interessante é o seguinte. Você recebe 100 pontos por cada amigo indicado. Mas, para o primeiro app você vai receber mil pontos a mais. E também, conforme você vai indicando uma certa quantidade de pessoas, né? Quanto mais amigos você convida, você vai receber também, além dos pontos, uma pontuação extra. Tipo, mais de 2.500 pontos, mais 5.000 pontos e assim sucessivamente, tá? Tornando essa tarefa aqui de convite bem interessante nesse app. Outra opção para você pontuar é através dos vídeos. Por enquanto, tem apenas uma plataforma de vídeo. Mas, pode ser que surja mais depois, tá? Você vai clicar aqui e vai receber 5 pontos por cada vídeo assistido. Eu ainda não confirmei, mas acredito que seja ilimitada essa opção. Você vai clicar, exibir o anúncio e aí você recebe os pontos. Simples assim. Os jogos, acho que não preciso mostrar porque são diversos. Então, cada jogo aí tem sua peculiaridade e você vai pontuar em todos. Ah, e aqui embaixo, em Offer Wall, você também pode pontuar e ganhar ainda mais pontos através dessas plataformas aqui, ó. que são super conhecidas. A Edgate Media, a Ofertoro, a Estúdios. Pode ser que você clique em algum e ainda não esteja funcionando. Se acontecer isso, normal. Ó, essa aqui, por exemplo, está e aqui aparecem as nossas opções de tarefas e a pontuação que vamos receber. Ah, eu já ia esquecendo de falar, mas você pode criar uma conta aqui nesse aplicativo utilizando seu Facebook ou Gmail e logo em seguida aparece a opção de código de convite. E aí, fazendo isso, você vai entrar no aplicativo ganhando 200 pontos. Se quiser, pode colocar o código de convite do canal, que é esse que você está vendo aí na tela. E aí, clica aqui, ó, para confirmar. E tem outra parte aqui do aplicativo, ó, que é esse ranking aqui do app para indicar as pessoas que mais pontuaram, mas o aplicativo não deixa claro se essas pessoas receberão uma pontuação extra também. Aparentemente não, né? Está aqui só para exibir mesmo, né, quem mais pontuou. E aqui do lado, você vai ter a opção de convite do aplicativo. Como eu falei, para cada amigo indicado, você vai receber 200 pontos. E a pessoa que entra utilizando o seu código de convite recebe 250 pontos. Seu código é esse que vai aparecer aqui do lado e vai mostrar aqui na parte inferior também, ó, a pontuação extra que você recebe a cada quantidade de amigos que você vai indicando. Para fazer o saque, clique nesse troféuzinho aqui do lado, ó, em Rewards. Tem várias opções de pagamento. Seu saldo fica na parte de cima e o PayPal é esse último aqui, ó. Você vai clicar em Rendem. O valor mínimo de saque é de apenas 1 dólar com 8 mil pontos. Dos aplicativos que eu indiquei, eu acho que é o melhor custo-benefício, ó. Nem usei o app só para demonstrar para vocês e já estou com 400 pontos. Nem usei todas as tarefas possíveis ou joguei aqui muito tempo os jogos. Acredito, sim, nesse aplicativo que nós podemos alcançar a pontuação de saque bem rápido. Agora, se ele paga ou não, é outra história porque eu ainda não sei, tá? O aplicativo é super novo mesmo. Também podemos sacar 2 dólares e 10 dólares no PayPal. Gostei do app, achei ele bem interessante e o prazo de pagamento pode ser de 1 até 7 dias úteis. Se você gostou do aplicativo e também quer ganhar dinheiro com ele, tá aqui o nome e o link para fazer o download vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Nos vemos em um dos próximos vídeos e agora, bora fazer dinheiro! Tchau, tchau!